A concessionária de energia de Votoporanga beneficiou quase 8 mil clientes com troca de lâmpadas em Votoporanga. Conforme determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a empresa investe anualmente 0,5% de sua receita operacional líquida em projetos para promover o uso racional de energia elétrica nas comunidades onde atua. Na região de Votoporanga, cerca de 7.800 pessoas tiveram a oportunidade de trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas. São pessoas como Daniela e Cristiane que apoiaram a iniciativa. Eu achei muito bom, é interessante para a população, é legal. Acho que deveria acontecer mais vezes, porque é bom para quem tem as lâmpadas, elas são mais econômicas agora. Uma forma de estar economizando mais energia, porque por mais que tenha as propagandas, todo mundo anunciando, mas muita gente ainda tem. No caso, eu tinha na minha casa guardada, mas eu já tinha trocado todas na minha casa, porque realmente o consumo de energia diminuiu bastante. A troca de lâmpadas comuns por essas mais econômicas faz parte do programa de eficientização energética da Electro. Em Votoporanga, 4.200 pessoas foram beneficiadas. Em Votoporanga, a população pôde retirar o kit com cinco lâmpadas em vários pontos, como na Associação Anti-Alcoólica e no Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Funciona aqui como ponto de troca, tem vários pontos. Na cidade aqui é um dos pontos. Teve uma procura legal, porque a gente está, segundo a informação dos meninos que fazem as trocas, já chegou a praticamente 50% do público que deveria atingir. A troca de lâmpadas contribuirá para a economia de energia elétrica e deve ser realizada em outras oportunidades. Em Votoporanga, nós estaremos beneficiando 4.200 famílias, no total de 21 mil lâmpadas. Na região aqui de Votoporanga, nós estamos desde o dia 24 do 6, atendendo vários municípios, totalizando 72 mil lâmpadas compactas para todos os clientes que recebem o benefício do governo federal. O cupom vale-lâmpada foi enviado pelos correios a todos os beneficiados. Cada cupom dá direito a retirar o kit composto por cinco lâmpadas e o material informativo sobre economia de energia.